Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou dar um toque e uma dica para vocês. Nunca comprem criptomoedas por bancos. Então, você comprar uma criptomoeda por banco vai totalmente contra o conceito e a ideia de uma criptomoeda. Uma criptomoeda já foi criada para não ser uma moeda financiária, para não ter um controle governamental, para não ter um controle bancário. Então, quando você compra a criptomoeda pelo banco, você já está quebrando todo o princípio, a ideia e a lógica de uma criptomoeda existir. Então, não interessa se você comprou por aquele banco roxo, que a gente não fala o nome aqui no canal, se você comprou por Mercado Pago, por PicPay, por Itaú, qualquer outro banco. Tem alguns motivos para isso. Eu vou trazer os principais aqui, o que a galera mais fala na internet e vou dar a minha opinião também. Primeiro, que as taxas de operação costumam ser maiores do que as das corretoras de verdade. Quando eu falo corretora, para mim é corretora sério. As duas que eu mais gosto e que eu tenho conta é a Binance e a Coinbase, mas nos últimos tempos eu tenho usado só a Coinbase para comprar, vender e negociar meus ativos de criptomoedas. Primeiro são as taxas altas. Eles cobram um spread um pouco maior, então já começa por aí. Outra coisa é a validade de criptomoedas. Cara, quando você entra numa Coinbase, numa Binance, você tem uma infinidade de moedas, você chega até a se perder de tanta criptomoeda que tem lá dentro, tanta coisa que você pode comprar, tantas oportunidades que você tem. E numa corretora ali vai ter as altcoins, talvez tenha o que? Bitcoin, Ethereum, USDC. Vai ter uma meia dúzia, 20 criptomoedas no máximo. Isso não é nem a ponta do iceberg do que é o universo cripto. Para mim o principal motivo que você deve evitar e que você não deve comprar nessas instituições é que você não consegue sacar as suas criptomoedas. O que eu digo sacar criptomoedas? Não é vender a criptomoeda, converter ela em dinheiro novamente. É converter de uma moeda não financiária para uma moeda financiária. O que eu falo é você não poder tirar para a sua wallet. Para MetaMask, para Trust Wallet, para Coinbase Wallet, para qualquer outra wallet. Pode ser uma Hard Wallet também. Então esses bancos não te possibilitam isso. Você tem a criptomoeda, mas quem está com a custódia do criptomoeda é o banco, é a instituição financeira. E como todo mundo diz, aí nesse universo de criptomoedas, se você não ouviu, você vai ouvir agora. Not your keys, not your coins. Ou seja, se não são as suas chaves, não são as suas criptomoedas. Então isso implica no próximo motivo que é o risco de você perder as suas criptomoedas. Porque quem tem a custódia do banco, não você. Então você não é dono de verdade daquele ativo. E outro fator horrível é a impossibilidade de gerar staking. Eu já fiz vídeo aqui no canal, já ensinei como é que gera staking lá na Coinbase. O que é o staking? Você congela a sua criptomoeda ali. Você investe como se eu estivesse fazendo um investimento em renda fixa. E você fala, ó, eu vou deixar minha criptomoeda aqui nos próximos 30 dias. Ou no mínimo 30 dias. E vocês vão pagar uma taxa de 3, de 5, de 9, de 10% ao ano por eu ter congelado essas criptos. Por eu ter feito esse staking de criptomoedas. Então, todos que eu vi até agora, todos que eu pesquisei, nenhum deixa fazer staking de criptomoedas. Só esses dois motivos de não deixar você sacar por uma carteira sua que você queira. E não deixar você fazer staking já é o suficiente para você nunca comprar criptomoedas por um banco. Beleza? Você não vai fazer staking, não vai fazer pool de liquidez. Não vai ser tão fácil de você transferir para outras pessoas essa criptomoeda. Fazer um P2P, um People2People, uma transação entre pessoas. Então, vai te limitar bastante. Então, por isso eu digo, nunca compre criptomoedas por bancos ou por instituições financeiras. Beleza? Criptomoedas se compram na corretora de criptomoedas, pão se compram na padaria, carne se compram no açougue. Então, cada lugar tem o seu lugar específico. Ah, mas o mercadinho lá perto de casa tem padaria, tem açougue e tem cerveja. Cara, talvez o açougue não seja da melhor qualidade, talvez a padaria não faça o melhor pão. Então, cada lugar é feito para uma coisa. Tenha isso em mente. Beleza? Então, era esse o toque para vocês, era essa a dica que eu queria deixar aqui para os seguidores do canal. Chegou agora nesse canal, é o seu primeiro vídeo. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Manda para o seu amiguinho que compra criptomoedas lá no Banco Roxinho. Beleza? Valeu, tchau, tchau.